A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 Olha! Estão abrindo! Vamos! Que vela glam! Boa! 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 Teletransporte pra lá! Temos que ativá-lo de pressa! Tenha um pressentimento de que outro golem está para nos surpreender! Boa, Dorinha! Olha! Você é um novo plan! Olha! Conseguimos cruzar a ponte! Foi aqui que vimos a caçada selvagem! Ótimo! Significa que eles estão muito na nossa frente! Vamos! Que vela glam! Caçada selvagem! Definitivamente! Eles destruíram as sentinelas do mago! Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o Elf! Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Vamos! Eu! Toda carreira ou biuse! Eu! Livre! Será que nos pulmadas é念? Não, mas também nós tivemos aqui! Não! Os congelou antes que eles pudessem atacar. 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 Quer que eu vá? Eu vou! Só me cubra! Eu vou morrer. Eu vou morrer! Oh, meu Deus! É isso aí. Vamos lá! Vamos lá! Bahaí na calar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Outra fenda. 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 Outra fenda.